Mas ele mandou mensagem pra mim, quando acabou o curso, ele mandou mensagem pra mim e disse Obrigado, mas depois o senhor me indicou. Sério? Sim. Obrigado. E foi a primeira vez que ele me apresentou. A Bebê. A Bebê. Os caras que devem ir no banco, ele foi lá, né? Isso, eu mesmo, perfeito. Deve que ele tá meio perfeito, porque é o comportamento geral. Bom, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, gente. É agora no junho, e tá sujo de novo. Aí começa a entrar a carga, ele vai subindo 25 quadros, aí até dois ouçãos. Cada um minuto vai subindo 25 quadros. E a cada final de estágio, eu tenho um touchbox, que é a sua probabilidade da escola, que é a cada de 6 a 20. E aí você não precisa nem falar, só a ponta pra mim, que daí eu já não vou. 3, 2, 1, vamos lá. Lep 11, 7, 3. Isso é um crescimento? De 50 watts. Aí por uma dentinha, a sua cadenta é preferida, é mais ou menos 7, 70, 7, 5. Quer colocar o óculos? Agora eu não sei. Pode colocar o óculos. Não, dá pra colocar o óculos em cima, se quiser. Será? Aí está funcionando? Show. Boa. Tá certo. Só a porta aí, mano. 8. 8. 5 para contar, tá? Como a gente vai no consumo, ver, que eu não vou mostrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, em 8 segundos vai entrar 25 watts e a gente vai dar 75, tá? 30 e 70. Entrou no primeiro pé. Entrou no primeiro pé. Entrou no primeiro pé. Lep 12. Entrou um pouquinho, né? Show. Já mantém, excelente. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Força um pouco mais Excelente, 25 segundos para terminar Bora, bora, bora Aí, ganoto Excelente, vai conseguir terminar Força, força, força Boa, ganoto 15 segundos para terminar Bora, 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 bora Um pouco mais, um pouco mais 10 segundos Vamos terminar, vai conseguir Força, 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 força Aí, Thiagão Pega no próximo, aí Não dá mais Beleza Aí, passou o estágio Show Agora o policial para salvar mesmo Excelente Vamos tirar isso aí, tá? Vamos tirar essa máscara aí Show Oh Bom, isso aí, meu parceiro O que é isso? 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 O que é isso?